Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve aí primas, mais vídeozão simbora moleque Mas eu sei que vou iniciar mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje estava aqui na quentura, isso aqui é uma sauna mano Aqui onde eu moro tá, no caso eu moro aqui embaixo, na casa de baixo Mas tem esse negócio aqui ó, na casa onde eu moro mano Quando eu aluguei essa casa, isso é bem direto com vocês tá ligado no início desse vídeo Quando eu aluguei essa casa, eu aluguei mais por conta disso aqui também, essa parte de trás E por incrível que pareça, eu não gravo nessa parte de trás da casa Por que? Eu assim, eu gostava quando eu vim alugar, eu pensei mano, vou arrumar tudo aqui, tá ligado? Vou botar lâmpada aqui, pra gravar por aqui também, pra ficar um negócio diferente, não gravar só lá na frente Só o que acabou que aconteceu, eu não gravei nada por aqui Acho que alguns vídeos que eu gravei, sei lá, uns poucos vídeos, dois, três, quatro, cinco vídeos Foi aqui nessa parte de trás, só que tipo, parei, tá ligado? Parei, não sei porquê, mas eu parei, tá ligado? Aqui ó, aqui tem essa antena que a gente colocou, que inclusive eu acho que tá nem funcionando mais Aqui é essa escada, tá ligado? Que quando eu vim morar aqui tava pior, a gente mandou pintar, foi tudo certinho Tinha aquela parida ali que a gente ajeitou também, mas por conta da chuva já voltou tudo daquele jeito E essa aqui é a parte de trás da casa que eu não moro, tá ligado? Se liga, tem a caixa daqui ali e tal É, lá essas coisas, tá ligado? Só que pra se comparar na casa que eu morava, que não tinha nem garagem pros carros É totalmente diferente Essa aqui é a segunda casa que eu alugo, tá? Eu já aluguei um anterior, que só cabia meu HB20, que eu tenho um HB20 e duas motos do lado dele, tá ligado? Eu tinha que botar assim, sei lá, chegasse mais uma moto, eu tinha que botar lá pra trás, num corredor Daí eu peguei e aluguei essa casa aqui Inclusive, antigamente era muito grande pra gente Assim que eu vim morar aqui, eu tinha só o HB20, tinha a Tifã e tinha duas XJ Quando eu vim morar aqui, tá ligado? Acabou que eu vendia a XJ e tinha a XRE também Quando eu vendia a XJ laranja, ficou só a CG, a XJ cinza e a XRE que eu tinha em 2018 Só que hoje, mano, a gente tá com, graças a Deus, né? A gente tá com dois carros, tá com uma XJ, uma CG, uma Pop, uma XRE, uma XJ da Serre Branca Lá na frente tem tanto sorteio, enfim, mano, a casa tá bem pequena Então por esse motivo, daqui pra janeiro a gente vai tá alugando outra casa, uma casa maior Só que não é fácil, eu quero pegar uma casa maior que essa, só que, mano, a gente não tá encontrando Eu queria pegar uma piscina assim, só que por aqui, né, a gente mora, mano A casa, tipo, é muito cara, tá ligado? A gente tá tentando achar uma casa em conta, que tenha piscina assim, que tenha um local de lazer Se a gente encontrar, beleza, se não encontrar também a gente vai ter que alugar outra casa de outro jeito, tá ligado? Mas eu quero, eu vou fazer o possível pra alugar uma casa bem top Pra gente poder gravar altos vídeosão pra vocês Então, é isso, início esse vídeo, passamos pra vocês Eu sei que vocês merecem uma explicação, né? Eu tô há quase dois anos nessa casa já Então já faz um bom tempo E eu quero me mudar, sim, pra uma casa bem top Pra gente poder gravar um vídeozão bem top, tá ligado? Quanto lá, do jeito que a gente tá fazendo, tá ligado? Não, tipo, ah, só gravar vídeo de casa, tá ligado? Quanto na hora que a gente tá fazendo? Comprando moto, gravando moto e vlog Então, a gente, se a gente for, tá ligado? Mas é isso, no vídeo de hoje, vamos lavar a Pop Sim, você sabe que eu comprei uma Pop 110 2019 preta E já faz, tipo, uma semana e pouca já Eu já gravei vários vídeos com ela Só que eu não lavei a moto ainda Então, no vídeo de hoje, eu tô com o meu parceirinho Henrique aqui, né, parça Como é que você tá? Eu tava só tomando banho aqui, eu percebi, viu? Tomando banho Mano, quando eu aluguei essa casa O meu pensamento era, passar o dia tomando banho aqui, tá ligado? Só que, tipo, ali, ó Cadê a água? Nunca chegou água aqui desde que eu morei aqui, mano Mas enfim, passa Você viu que a gente comprou, né, a Pop E não lavou ainda Só viu a água da chuva, bichinho, até agora Só viu a água da chuva, é isso aí Tá precisando dar um grauzinho Eu chamei água também Ele tá chegando aí pra gente Eu escutei lá do portão, ele tava aqui iniciando Eu acho que ele já chegou Será que é meu carro? Acho que não, né? Acho que não Então, eu acho que ele já chegou Vamos lá embaixo E ele vai querer lavar a Pop dele também Tá ligado? Mano, a gente comprou a moto A gente comprou a Pop E não lavou ainda Duas semanas quase Sem lavar a moto Mas vamos descer agora Vamos lavar a moto A gente tá cheia daquele modelo A rota tá preta Ninguém sabe nem que coisa Mano, quando eu comprei A rota tava vermelha Agora a rota tá preta A rota preta de lama De barco de graça A gente não fez nada na moto Nenhum acessório, nem nada Porque, tipo, a gente comprou algumas coisas Dá pra chegar, tá ligado? Mas é isso Vamos lavar a moto Já iniciei esse vídeo aqui pra explicar A gente tá referente a essa casa Que muita gente tá perguntando Lucas, se ele vai se mudar Não vai se mudar Porque eu tenho que falar Há um tempo que ia me mudar Mas é isso Vamos lá, vamos lá Vamos lavar a Pop Deixa lá no talento Porque hoje vai ter rolê de Pop Olha quem acabou de chegar aqui em casa Trouxe tudo Pra dizer que não vai lavar a moto direito Trouxe aqui, ó Trouxe tudo, mano Negócio de levar a corrente Querozinha Pretinho E pincel E eu tenho o baldo O baldo E tenho a água Mano, tô tão feliz hoje Por quê? Tô tão feliz, mano Por quê? Por nada Só por Deus ter me dado Mais um dia de vida Amém, cara Amor, eu não preciso de muita coisa pra ser feliz, velho Eu tô feliz hoje Só pelo fato Pô, acordei Bem Acordou bem, mano Tô feliz, mano Tô feliz, mano Eu acho que é isso que a galera fica puta com a gente Porque, tipo, um pouquinho que a gente tem A gente tá feliz pra caramba, mano Graças a Deus Satisfação É isso Vou mostrar pra vocês aqui as motos que tá aqui na garagem Primeiro de tudo Vou mostrar a XJ6 Que é a XJ6 Eu ia vender ela, né Porém, vai pra rifa do dia 2 agora de novembro, tá Então quem não me segue no Instagram Segue porque eu vou soltar lá É essa XJ aqui, ó A moto é zero Mano, não tem o que falar, tá ligado? Paca a placa minha é possível já Quanto aí, paizão? Quanto? O quê? A rifa? 45, passa 45, mas eu vou sair pra... Cala a boca Ei, Diago, eu ia jogar da outra vez e jogando com o nego Não venha me barrar dessa vez, não Eu barrei Eu vou comprar, boy Eu quero comprar da sua pop também Assim, eu evito comprar porque a gente é muito próximo, né Mesmo sendo pela Autoria Federal do certinho Eu evitei comprar da pop dele e cortei ele da outra rifa Nem vem, paizão, uma XJ6 com 45 reais Liga ela aí, paizão Eu vou separar aqui Só o som do que o Diago tá falando aí A gente só tem certeza de uma coisa O sonho dele é ter uma XJ6 É isso Pegar pra vender Liga ela aí, mano Liga ela aí 25 mil contas Não vai apertar em biás, não, tá vendo? Não é Ronald, não, tá vendo? Coitado Liga o liquidificador ali agora Aqui Eu vou separar uns 450 contas Eu não tô brincando, não, boy Eu vou jogar 10 Eu não acredito Você vai ter que comprar no site Eu vou comprar no site Eu vou postar o comprovante assim E agora? Boa sorte Aqui tá a pop A pop que a gente comprou, tá com escape Tá com essa rosa vermelha que tá preta Porque não tá lavada, tá suja E é pop-seira, paizão E a... é o rei das pop E a... é o rei das pop, né, mano? Repassa É uma moto E agora tem a pop 110 A pop 600 Que é a Ronald E a pop 20 Muito engraçado Aqui tá adotando sorteio Que o sorteio já é amanhã Esse vídeo vai sair na quinta Então amanhã é o sorteio já Sexta-feira eu vou postar no Instagram Amanhã passa Mano Imagina Se for longe vai pro transportador Se for perto a gente vai entregar Mano De graça De graça 0,800 De graça Igual a top que tu fez Vamos fazer Reconstituição do dia Do ganhador Tá Bom dia Oi O que que tá falando É o seu Lucas Motovlog O seu acabou de ganhar Uma Titã Zero KM azul Caralho Corri Ei, mano Diga aí Dez contas É, mano Eu paguei 13 13 pra 13,5 Eu tinha um infarto O bagulho é zero, mano Imagina o cara trabalhar Aqui só o caramba Pra conquistar uma moto O cara luta, luta, luta A gente sabe que é difícil Sim, sim E o cara ganhar De graça De graça, mano Porque, tipo Comentar e seguir Os patrocinadores É o de menos Isso é o que a gente já faz A gente já segue Um monte de páginas Um monte de coisa Até quem perde Fica feliz, mano Porque, beleza Tu perdeu Tu vai ficar triste Por quê? Tu gastou o quê? Nada É isso Tá ligado? Tá ligado Enfim Aqui tá a Tifão do Grau Né, que já botaram aqui Os capacetes Eu quero saber Se isso aqui é porta-capacete Tá ligado? Boa Eu já tirei 10 vezes Os capacetes Aqui tá a Tifão do A6 Que é meu showdown Aqui eu não vendo mais nada E aqui está A Pops 110 Meu parceiro em água Que tá com alguma coisa No motor Que ele não quer falar Então se prepara Essa coisa não notou não Você tomou o pau da pós Também, cara Você Olha, sabe o que é? Ele colocou o comando E não quer avisar Mano, sabe o que é? É isso aqui, ó Camuflado Aí lembra a Ronit Camuflada Que é a XJC laranja Então ela não ia andar Pela lógica Ela não ia andar Mas enfim Aqui é o outro Meu parceiro em água Tá top Tá top Passa Com a roda preta O escapizão Enfim Colocou Esse berego Deu aqui Tá muito linda E é isso Vamos lá Vamos lavar as duas Que tá precisando Pra lembrar O terror O terror da XJC laranja Era a Ronit camuflada A galera lembra Que tem até a pós Se eu adesivar A minha pop De laranja Tô tomando a pau Fih Você não está preparado Para essa conversa Vamos lá Vamos começar a lavar As duas pops Iago vai me pagar Cinquentão Para eu lavar a dele Mas a minha realmente Tá precisando lavar A tua lava Quando Diago Mano Meia hora atrás Eu sei lá Não faz tempo Uma semana Uma semana A minha faz Um ano Que não é lavada O antigo dono Falou que faz tempo Não lava Mas quando eu peguei A minha Lava assim também Um ano É porque os caras Usavam essa moto Para correria Acaba que não liga muito Deixa ela do lado Vamos lá Vamos começar A lavar agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos naquela de água Tira a chave É que eu boto Uma música em inglês Vai, vai Não faz nada Faz a dedo toragem Porque tu canta muito Igual Muito igual Se quiser contratar Lucas Lava a chata Vou só dar o pop Abrimos aí A cancada mesmo Lava a menina Adorei esse cara. Nota mil. Lava a dele e lava a minha. E mais que tem vieta bem. Lavando já. Tá pronta. A diáloga tá pronta. Não, não, não. Lava o tapa direito. Tá pronta já, rapaziada? Ele não entendeu. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Mano, a minha. Olha o caldo preto que vai sair. Olha a roda ficando vermelha, velho. Era vermelha. Era vermelha ela. Eu pensei que era preta, velho. E a roxa, velho. Mano, eu descobri que é uma coisa que eu tomei falta. Eu não dormi nessa noite pensando nisso. A minha moto tá com essa roda que é pesada. E a pop, querendo ou não, qualquer pezinho já influencia. Essa roda é muito pesada. Essa bengal, o Gustavo falou que não é dela. Claro. Porque pop não tem o sistema de freio a disco. Ó. Freio a disco já pesa pra caramba. E as grades. Pronto. Foi o que deu pra pesar a roda, tá ligado? Vai ficar arrumando desculpa mesmo, bicho. É benga, é benga. Se liga, rapaziada. Ó. A gente tá molhando já. Vou tirar agora. Ó, parece que eu pintei agora. Deixa ela do lado. Vela aí, vida fresca, não faz tudo mesmo, cachorro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.